Você sabia que a Xuxa já teve uma Paquita negra? Não. Pois é, a quebra deste paradigma visto até hoje como preconceituoso ocorreu em 1993 nos Estados Unidos. Vamos saber quem é essa Paquita, como se deu a entrada dela e como ela está atualmente. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Uma das maiores polêmicas envolvendo os trabalhos da Xuxa é de que meninas negras não poderiam ser Paquitas. Xuxa coloca toda a culpa em cima da ex-diretora e empresária Marlene Matos que dizia ter imaginado mulheres loiras, assim como Xuxa, para serem assistentes de palco. Naquela época, era uma época muito ruim, não tinha uma Barbie negra. A gente ofereceu o que as pessoas queriam consumir. E volta para o dinheiro. Por que não tinha Paquita negra? Porque Paquita Loura vende mais. E vira um ciclo, né? Essa questão está sempre no... E que durante o programa Planeta Xuxa, de 1996 a 2002, Xuxa queria botar a Adriana Bombom como Paquita. Mas que ela acabou virando uma personagem do programa, sem ser Paquita, também por conta da Marlene. Paquita saindo e a Bombonha ficando. Paquita saindo e a Bombonha ficando. Porque você é quase um sonho impossível. Preta, chegar ali, só tinha loira. Realmente é uma coisa divina. Uma representatividade legal pra caralho. Eu fui o grande, né? É, tipo, é possível. É possível sim, por que não? Contudo, em 1993, houve sim uma Paquita negra. Aliás, a primeira e única, até hoje, trata-se da norte-americana Natasha Pierce, que se tornou Paquita durante o programa da Xuxa nos Estados Unidos. Pois é, se você não sabe, Xuxa também apresentou o mesmo programa que tinha no Brasil, em outros países, como os Estados Unidos e a Argentina. Natasha Pierce integrou o time de Paquitas do primeiro ao último programa, em 65 edições, que ocorreu de setembro a dezembro de 1993, todos eles exibidos pelo Family Channel. E sim, ela usava os tradicionais trajes das Paquitas brasileiras, como o cap, botas brancas e a farda aveludada. Uma curiosidade da versão estadunidense, é que houve algumas adaptações, bem como o apelido dado às Paquitas. Ali, elas eram chamadas de Pitches, algo como fadas, duendes e elfos, que o Dengue e o Praga foram substituídos pelo urso Panda Jelly e o Jaguar Jam. Olha um pouco da Paquita Natasha com as crianças no programa da Xuxa lá nos Estados Unidos. Wave goodbye, Bob. Oops, duck, duck. Wait a minute. Whoa! Whoa! Four, three, two, one. She has seven. Seven. Seven, seven. Oh, good. So, seven, seven. They both are winners. He goes a jumping, Kroki goes a jumping, He goes a jumping, jumping, And then he jumps again. Para se tornar Paquita, Nastasha passou por uma seleção sem ao menos saber quem era Xuxa E aos 15 anos conquistou a vaga por demonstrar talento Adolescente já sabia cantar e dançar e isso foi determinante Não o padrão estético loiro da Xuxa Sendo assim, ela pôde fazer o trabalho dela como qualquer outra Paquita branca Algo que poderia também ter acontecido tranquilamente aqui no Brasil Eu quando era pequena eu queria ser loira Eu era só fã e eu queria ser Paquita da Xuxa E eu olhava as Paquitas e não me via Então assim, todo esse sistema eles criam uma redoma de imagens que nos circundam Que fazem com que a gente acredite que a gente não pode ser a gente Que a gente tem que ser outra coisa para que a sociedade aceite a gente Eu tinha uma Paquita negra nos Estados Unidos Porque lá eu não tinha uma diretora que não deixava ter uma Paquita negra É, consequência, não é uma coisa sua Não tô falando diretamente com a Xuxa Não, mas eu só tô querendo te falar que era o sistema Ela declarou em entrevista ao canal do Miltinho Rocha Que trabalhar como Paquita foi como estar no paraíso Por estar com a Xuxa, com aquela energia e com as crianças Natasha afirmou que toda a equipe era maravilhosa E que ficou louca pela Xuxa na época Natasha hoje tem 44 anos E seguiu a carreira artística tanto como atriz Quanto como cantora Ela esteve em filmes como Fica Comigo de 1999 Além de séries como Roundhouse e Buffy a Caça Vampiros Já na música, ela cantou com Rod Stewart Diana Ross do Super Bowl Johnny Tash e Lionel Rich Também teve trabalho autoral como You Break It lançando o disco Catch the Feeling Atualmente ela é backing vocal de Ziggy Marley Ninguém menos que o filho do rei do reggae Bob Marley Ela tem vários vídeos publicados nas redes sociais Pelo menos que o que o gole da Xuxa No bando, que é parte que o gole da Xuxa No bando, que é parte que o gole da Xuxa Para a Xuxa, com o gole da Xuxa Amém. Outras curiosidades de Natasha é que ela se define como Jamericana, uma junção de jamaicana e norte-americana, é mãe de uma garotinha e acaba de escrever e publicar um livro infantil. Nas redes sociais ela relembrou o tempo em que foi Paquita. Ela declarou que era muito divertido ser assistente de palco da Xuxa, que amou ser Paquita. Um fã brasileiro comentou Você está sendo lembrada no Brasil por ser a primeira Paquita negra da Xuxa. E ela respondeu Muito obrigada, espero ter representado as Paquitas também. Outro fã disse que queria muito ver um reencontro da Xuxa com ela, que Natasha escreveu Seria incrível, Xuxa é um tesouro. E aí, o que acharam de conhecer a única Paquita negra da Xuxa, a Natasha Pierce? Curtiram? Deixa aqui nos comentários. Vale a pena visitar o perfil dela nas redes sociais e acompanhar a carreira. Bom, por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau!